Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é trigo nunca mais. Faça esse bolo de banana com apenas três ingredientes. Sem trigo, sem aveia, sem açúcar. É um bolo muito fácil, muito, muito delicioso. É uma delícia, pessoal. É uma excelente opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Vamos começar, né, Sarinha? Sim! Para essa receitinha, a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas três ingredientes que são apenas dois ovos, um copo de leite em pó e quatro bananas maduras. Por que que essa receitinha não vai açúcar? Porque o leite em pó junto com a banana já vão deixar esse nosso bolo bem docinho. Aquele doce de leite em pó com banana que fica uma delícia. E uma colher de fermento. Lembrando que a gente não conta o fermento como ingrediente. Apenas isso, não é isso, mãe? Isso mesmo! Então vamos começar essa delícia de receita? E vamos lá! Pessoal, começando essa receitinha, a gente pegou um prato. Aqui a gente pegou a banana bem madurinha. Pegamos um garfo e vamos amassar essa banana bem amassadinha. Não jogue suas bananas madurinhas fora. Faça a receitinha saudável com poucos ingredientes. Lembrando que essa receitinha é de forno, tá pessoal? Pronto, já amassei a banana. Vou fazer o mesmo processo nessa. Pode ser a banana que você preferir. Banana prata. Aqui tem uma banana, a gente colocou ainda agora uma banana prata aí. Essa aqui já é uma banana diferente, como vocês estão vendo. Aqui a banana o que, Sarinha? Manica. Isso. A gente amassa ela. Pro vídeo não ficar longo, eu vou fazer isso com essas outras duas aqui, pessoal. Porque essa receitinha vai quatro bananas e já já a gente volta. Bom, pessoal, voltando, a gente já amassou bem amassadinha as quatro bananas. A gente vai reservar pra cá. Vamos pegar uma vasilha. E nessa vasilha a gente vai colocar o que, Sarinha? Vamos quebrar apenas dois ovos. Isso mesmo. Vamos pegar o fuê, tá pessoal? Quebrando aqui o outro. Pegar o fuê e aqui a gente vai bater esses ovos bem batidinho. Por que que essa receita não vai a sua, Sarinha? Como eu já falei no início do vídeo, porque o copo de leite em pó junto com a banana já vai deixar esse nosso bolo bem docinho, com um doce muito delicioso e agradável. Com aquele sabor de leite em pó com a banana. Isso mesmo, pessoal. Aqui a gente já bateu bem batidinho o ovo, como vocês estão vendo. Agora a gente vai começar a colocar... Um copo de leite em pó aos poucos. E a medida do copo é de 200 ml. Isso, pode ser o leite em pó da sua preferência. Você vai misturando até esmanchar os gruminhos. Colocar mais um pouco. Misturar. Colocar agora todo o restante. E misturar. Agora, pessoal, a gente vai colocar a banana que a gente tinha amassada no início do vídeo. Vamos colocar. E agora é só misturar esses ingredientes, bem misturados. Lembrando que agora há pouco eu já coloquei o forno pré e pré-aquecendo em temperatura de 180 graus. A gente vai deixar essa receitinha de 20 a 25 minutos no forno. Como vocês viram, já está tudo junto e misturado. A gente vai colocar agora o último ingrediente. Que é uma colher de fermento. Acabamos de colocar uma colher de fermento. E vamos misturar. Isso, aí você misturou até esmanchar esses gruminhos. Lembrando que a gente vai precisar de uma forma. E você unta a forma com o que preferir. Com manteiga margarina da sua preferência. A minha já está aqui, pessoal. Como vocês estão vendo, já está untada. Agora a gente vai colocar toda essa receitinha nessa forma. Vamos levar para o forno. E quando estiver pronto, a gente volta com o resultado final dessa delícia de receita. Então, até já, pessoal. Pessoal, voltando. Olha como ficou 20 minutinhos de forno. Eu esperei esfriar um pouquinho. E olha como ficou. Agora a gente vai desenformar. Colocar no prato para mostrar o resultado final para todos vocês. Então, vamos lá. Então, pessoal. A gente acabou de desenformar. Colocamos no prato. E olha como ficou. E aí, estou servido com um cafezinho quente. É tudo de bom. Agora a gente vai tirar um pedaço para mostrar para vocês. Enquanto eu corto o crepe de o que, Sarinha? Para você, não esquecer de deixar o seu like. Se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações. E compartilhar essa receitinha nessas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. Olha, pessoal. Que lindo. Está muito lindo. E agora chegou o melhor momento que a minha mãe vai provar um pedaço. E dizer o que ela achou. Ficou muito lindo. Bem molinho. Então, vamos lá, pessoal. E aí, estão servindo? Bem docinho. Bem molhadinho, né, Sarinha? Sim. E aí, estão servindo. Faça com poucos ingredientes. E pronto. Em poucos minutinhos. Hum. Pessoal, está uma delícia. Eu gostei muito. Ele está molhadinho, adocicado, com sabor maravilhoso de banana. E o cheirinho de doce de banana, pessoal. Faça que vocês vão gostar. E o sabor de leite em pó. Muito. E o sabor de leite em pó, ó. Está incrível. Eu gostei muito. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente vai finalizar por aqui. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. A gente vai chegando esse vídeo que o Senhor vinha colocar a paz, o amor. A união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.